E esse histórico aí... Ah, o novo Marquinhos, né? Em busca do challenge. Fala, galera! Passando aqui pra bater um papo com vocês. Todo mundo sabe que ainda para os homens falar sobre autocuidado é meio que um tabu. Eu vim aqui pra desmistificar isso, galera, falando de um problema que afeta 50% dos homens, que é a calvície. Que é um problema que acaba afetando a qualidade de vida dos homens ligada à autoestima. Este vídeo, galera, é patrocinado pela Manual, que é uma marca de referência para tratamentos à calvície e eles oferecem tratamentos personalizados recorrente ao seu caso prescrito e analisado pelo médico. Fechou? O plano de tratamento é recorrente e pode ser cancelado a qualquer momento. Os tratamentos são tanto para os casos iniciais como para os casos mais avançados de calvície. Eles precisam ser feitos de forma contínua, pois os resultados aparecem a partir do quarto mês conforme o uso correto do produto. Aqui a gente pode verificar algumas fotos reais de casos do antes e depois do uso da manual. É bem legal porque a gente consegue ver um bom resultado neles. E pra comemorar essa parceria super bacana, galera, estamos com um código exclusivo para este mês, que é o 15Joga. Vai estar te dando 40% de desconto na sua primeira compra. Lembrando que é por tempo limitado, o frete é totalmente grátis. Convido vocês pra ir lá no site e dar uma olhada nos produtos, galera. Fechou? Vamos para o vídeo. E aí, galera? Cartão da massa, mano. Contra Nidali, velho. Tem challenge no time dos caras. No meu, não. E aí? Caiu contra o Revolta? E aí, galera? É melhor cair contra o Revolta ou contra o Puminha? Qual que é mais embaçado? Ex-proplayer ou monotímpion? Saco loiro no time. Perdeu. Ganhamos, pô. Nunca perdi com saco loiro no time, velho. O cara de ser marroqueiro, né, velho? Ai, que dúvida de onde que eu vou estartar. Merilo é o... O... Takeshi, será? Ele tirou o Murilo, que eu tô ligado. Pô, tamo só contra os famosos, hein, mano? E aí, mano? A Nidali vai me invadir, velho? Geralmente toda Nidali faz um campo e vai direto no meu blue. Cogitei estartar no meu blue, mas que se lasque. Ó, desafio, hein? Se eu não tomar invade, eu quero terminar esse Foucler 3 e 15. 15. 15 segundos de antecedência na arongueja, hein? Vamos ver se eu sou capaz. Ah, mas talvez ele pode ter roubado meu blue. Posso tomar uma lança bem no botico aqui a qualquer momento, mano. É só ficar veaco aqui, qualquer coisa flash, né? Caramba, olha o tempo de jogo, galera. E eu tô terminando o clear, velho. Eu vou só me esconder aqui um pouco com medo de tomar invade, tá ligado? Aí eu vou formar o campo pra cá, ó. Mano, 3 e 7 eu terminei o clear sem lixo, velho. E eu queria terminar em 3 e 15. Ele vai pegar a arongueja, eu pego os golem dele, tá ligado? Eu vou ter que dar a B. Não gostaria, mas vou ter que dar a B porque eu não consigo passar a mid e meu 30 foi base. Se meu 30 pudesse, tivesse TP, sei lá, aí eu ia lá. Tô aqui no cover, mas quero daivar, hein? Ignora a arongueja e daivar, é isso? Vocês fariam isso, galera? Olá, Marquinhos. Ganhei uma E-Fria. Você recomenda alguma receita? Eu vou morrer pro Silas, tá, galera? Eu tô morto aqui. Não tem como sair, viu? Pô, vacilei, mano. Como eu flashei a parede de cá pra cá, era só sair vivo. Só que aí o Alistair andou na minha direção. Só acertar as 3 bolinhas nele, eu matava. Só que eu acertei 2 bolinhas compartilhadas. Tinha que ser bolinha isolada, tá ligado? O Alistair jogou bem, ele conseguiu me baitar. Porque do Flash era pra sair vivo. Tipo, o Silas tava aqui na hora que eu flashei, mais ou menos. Talvez se eu segurou o Flash, era mais inteligente, sabia, velho? Porque aí eu lutava 1v1 tendo Flash e, sei lá, flashava a bilunga do Silas. Merda, eu preciso muito. Tava aqui o Pacquim, mano. Senão ele vai só tomar Stomp, velho. Ô, louco! Eu também o meu coral. Se você... Ele tava morto, galera, o Renekton. Por isso que ele fez isso. Ele formou a Wave, pelo menos. Ele tinha gastado as skills tudo na Wave, tá ligado? A hora que eu cheguei, ele dá a show pra frente, coitado. Aceita que dói menos, bebê. Que o pai chegou na hora certa, mano. O quão ruim é essa play, hein, velho? Decidi parar porque eu não tinha smite, galera, tá ligado? Então, acredito que é melhor fazer o safe, né, mano? Depois ia subir o... O Alistar... Subir não, né? Descer o Alistar cacai. Isso aqui ia sair da base. Ia dar mó merda. Só não morre. Continua farmando e vamos para alto. Como que o Marquinhos tá aguentando ficar de preto e manga? Ah. O pior é que eu tô mal gostoso. Tô usando aquelas bermudinhas de tarado. Como que você aguenta ficar de regata? Ou pelada? Hashtag críticas. O sup dele está aqui e o nosso não. Vai dar bom pra quem é, play. Descubra nos próximos capítulos. Trollamos. O Alistar chegou primeiro. Calor? Nada. Tá mó frio aqui em Goiânia, mano. Faz 30 graus em Goiânia. Tá mó frio. É só eles não morrer ali agora. Eu vou ultar, hein, mano. Voltar com esse lasque. E não é só esse Drake, velho? É muito ruim a calda do Drake? Quão ruim é a calda do Drake? Ah, mentira que você errou o dash na parede, irmão. Ah, ele errou o dash? Não, ele não errou o dash. O que que ele fez? Nossa, como seria Pog se eu tivesse ult, cara? Se tivesse ult, o jogo acabava, velho. Load time. Fugir é sofrer. Fugir é sofrer. Nossa, eu podia ter tancado, velho. Foi sacanagem isso que eu... Foi, tipo, o meu cérebro desviou sozinho, velho. Que merda, velho. Eu matei o cara, velho. Mas o meu cérebro só fez a play. Nossa, eu tirei ele da minha bolinha, paizão. Mas a intenção foi das melhores. Relaxa que eu completo. Hum, se pegar mais um era boa. Caralho, azerta dando GG? Caralho, levou toaí do Nexo. Tô muito forte agora, hein, velho. Hum. Nice. Primeira battle agora, mano. Eu vou voltar pra já deixar os caras meio miados ali, ó, velho. O Shumiji que se lasque. Ela me mata, sabia? O campeão dela é roubado. Vamos lá, comprovar que ela me mata, se liga. Mano, ele tá dando bem longe, tá, velho? Ele deve estar ali dentro, ali, assim, velho. Agora sumiu, velho. Não sei se eu gosto dessa play, família. Aqui não, é, voltinha? Aqui não. Calibra o smite aí. Calibra o smite aí. Toma bolinha, toma bolinha. Toma bolinha, toma bolinha, toma bolinha. Lanterna? Nossa. Nossa. Tem chance de o Silas matar geral, vamos ver. Ah, não acertou o grab. Fala pro revoltinha calibrar o smite lá, viu, família? Dá uma olhadinha lá direitinho, né? Né? Vamos calibrar a revolta lá. Ó o Ezinha. Eita. Vou voltar com esse lasque. Meu boneco é paia, né, velho? Acabou o jogo, velho. É, galera. Aparentemente aí, né, mano? Desacreditado por vários, né? Falta pouquíssimos pontos pra eu poder pegar grão-mestre. E o challenge está logo ali, mano. Mano, vocês aí iam demorar pra ganhar o jogo pra querer pegar penta, mano. Acredito. Ah, não, mas não. Eu acredito? Vambora. Os caras da live do Given é tudo mestre, mano. Tudo mestre, velho. Só tem mestre lá, tá ligado? Não vai ser GG, velho? Tá falando sério, velho? Tá falando sério que não vai ser GG? Nossa, na hora, hein? Vou comer bem essa noite. Ó o Ezinha, jogou muito. Top dano do jogo, né? 424 PDL. Ai, 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 hein? O Ezinha, jogou muito.